A Vila de Marvão A Vila de Marvão é uma das mais belas do Malentério. O topo da Serra de São Mamé de Marvão brinda-nos com uma paisagem inesquecível sobre as retondezas. E facilmente percebemos porque foi sempre um baluardo defensivo do nosso país contra as inversões de Espanha. Nesta viagem, colocámos pneus novos na nossa moto e é natural que nos primeiros quilómetros se sinta alguma rigidez e desconforto. É aconselhável conduzir com bastante cuidado durante o momento dos primeiros 200 quilómetros. De forma que o pneu se adapta à jante e sofra o mínimo desgaste na superfície do piso. Isso permitirá também que o motociclista se ajuste à condução do novo pneu. Quando se trocam os pneus, também se deve equilibrar o conjunto roda-pneu. Descemos a bela estrada da Serra do Marvão e seguimos um pouco para norte, onde fomos visitar um pouco de história ferroviária. No agora desativado ramal de Cáceres, que ligava à Espanha, a estação de Marvão-Beirã foi em tempos um dos últimos pontos nacionais por onde passava a Lusitânia Expresso, mítico comboio que ligou Lisboa à Paris entre 1946 e 1985. Os tempos mudam e hoje, sem comboios, a estação é agora uma guest house. Viramos o sentido à bússola e rumamos para sul, para a aldeia de Portagem, para visitarmos um dos momentos mais belos da região, a Ponte Quinhentista. Inicialmente de origem romana, a Ponte que atravessava o rio Severo foi destruída para evitar que mecaduí as ruínas de Castela atravessassem sem pagar Portagem. No século XVI foi-se construída, utilizando ainda alguma da estrutura romana. A presença dos romanos marca esta região, pois também aqui se encontra as ruínas da antiga cidade de Amara, classificada como Monumento Nacional. Saindo da zona fronteiriça, regressamos ao interior, em direcção a Castelo de Vivo. E claro, não poderíamos deixar de passar por aquela que foi considerada uma das mais belas estradas do país, a Nacional 246-1, com o seu túnel de árvores. Um troço, ladeado de freixos centenários, pintados com cintas brancas, que proporcionam uma experiência inesquecível a quem o percorre. Castelo de Vivo é também ela uma localidade repleta de monumentos históricos que merece uma visita. Como sempre, o Alentejo não nos deixa sair lá sem os prazeres do paladar totalmente satisfeitos. Depois de tais repastos, é a altura de descansar e usufruir da paz e tranquilidade que estas localidades no Conselho de Porto Alegre têm para oferecer.